O consumo de cigarros é o tema do Outro Olhar de hoje. O vídeo é uma produção da Tropa 2.0. Quando você dá um trago, entre 6 a 10 segundos, a nicotina entra na corrente sanguínea, vai a formação ao sistema nervoso central, depois alguns neurotransmissores, traz sensação de prazer, felicidade, que faz com que o indivíduo continue fumando. Eu fiquei um mês sem fumar, mas não consegui passar disso. Mas nunca rolou assim, vou parar de fumar agora, ou vou começar o processo de parar de fumar. Entendeu? Não tive essa força de vontade. 90% dos fumantes iniciam seu consumo antes dos 19 anos de idade, faixa em que o indivíduo ainda se encontra na fase de construção de sua personalidade. É, eu comecei com a galera no final de semana, ah, fuma aí um cigarro e tal, e comecei a fumar com 13, e eu tenho 16 agora. Primeiro, eu acho que curiosidade, que todo adolescente praticamente tem. Muitos amigos meus fumavam, e acho que foi isso. O tabaco é a segunda droga mais consumida, tanto no mundo quanto no Brasil, por jovens. Isso se dá devido ao seu fácil acesso na compra e no consumo. Apesar da proibição, você vê que menores compram cigarro com facilidade. Música Música Tchau.